Música Obrigado pela audiência, voltamos amanhã Como é pra você, segundo lugar em todo dia, tá bom? Para e fique, que isso? Feliz demais da vida, feliz Programa novo agora de domingo, com vários artistas Eu gravei um É, tô sabendo Eu gravei um O que você prefere, fazer entretenimento ou fazer mais policial? Olha, eu gosto de tudo, de verdade Deixa eu levantar pra falar com você Oba, glória, glória Amei, né? Gravei o domingo da gente, ficou bastante legal Aliás, eu quero aproveitar aqui E fizeram uma mentira, divulgaram uma mentira aí Como assim mentira? É porque falaram que eu gravei o domingo da gente E que o meu auditório que eu gravei Ficou preso, chamaram a polícia Então é mentira Ficou preso, eu não vi isso não É, saiu uma nota, essa nota é mentirosa Se aconteceu Não foi na gravação do domingo da gente Do Geraldo No meu não aconteceu nada E maldosamente, como sempre O pessoal gosta de bater em quem dá audiência Aí colocaram lá que Durante a minha gravação o auditório ficou preso Que chamaram a polícia Mentira, lá que você é mentiroso, rapaz Mentira, lá que você é mentiroso, rapaz Você colocou essa nota aí Ou colocou de pura maldade Ou de colocou de pura maldade Não, gente, eu pico em primeiro lugar com a Globo Dá nove pontos na hora do almoço Que é filho do céu Que que é isso? Meu pai lá no Berlândia Tô vendo o Geraldo Luiz Que que é, ô pai Tá me traindo? Ô, homem de bom gosto Ô, homem de bom gosto O senhor balança Balança, Geraldo Agora tá com umas repórteres novas lá, né As loironas Você que escolheu, Geraldo? Eu vi você pedindo uma assistente de palco A hora que eu ouvi tinha repórter já Tá caminhando, hein Mas a gente vai ter O ano que vem vai ter assistente de palco Tô falando em você pela primeira vez Só que não vai ser um assistente de palco Assim, de... Só de corpo Vai ser... Eu quero um assistente de palco Que seja repórter Que vá pra rua Que venha cobrir eventos como esse Entendeu? Então vai ser uma assistente de palco Uma gostosa Mas que saiba falar Entendeu? Eita nóis Quem será? Famosa ou uma desconhecida? Se é desconhecida a gente deixa ela... O que importa é que tem que ter uma mulher bonita Lá no palco com você Tem que saiba falar, né Tem que saiba falar Ó eu assim, né Não Mas que eu não sou gostosa